Lia Barriere, não sei do que... What? Colônelo, aí é Manolo, Manolo, manda um salve pro pessoal de Santa Catarina, Diogo, pô, salve pra você Diogo primeiramente e um salve ainda mais especial pra galera de Santa Catarina, muito obrigado pessoal que me acompanha daí Ah, que delícia cara, vamos nessa galera, vamos simplesmente jogar The Bind of Isaac to Nations Mano, eu vou começar com o Isaac, tá? Não sei se é a melhor opção, mas vamos nessa, velho Bob, você não é lindo, lindo é o Agnes Galera, e como que funciona esse modo de jogo aqui, velho? Você simplesmente... Simplesmenta? Ah, que burro! Você simplesmente peita os inimigos em uma só sala, nessa sala, na verdade é a sala inicial do game, onde tem aquele tutorial isso aqui não muda, tá? Isso aqui é bem tranquilo, é assim mesmo e você vai ter as waves, você tem 5 waves de inimigos e assim que você termina as 5 waves de inimigos você vai ter ali um... um bang que é muito louco, cara, muito louco, que é simplesmente um... algo a mais pra você se divertir, o que que eu quero dizer com algo a mais pra você se divertir? Pode vir um Polifemos? Sim, pode vir, pode vir um Monsknife? Sim, pode vir também então você acaba ficando muito forte ou muito fraco, dependendo dos itens que vão vir pro seu lado então fica a dica aí pra todo mundo, cara fica a dica aí pra todo mundo, mano alada Let's go! Bob, fala um item... que você tivesse no Isaac... What? O que que é um item que você tivesse no Isaac? Monsknife Sweetlicios Não! Eu peguei o coração e passou o esquema Bom, só não posso levar dano Daqui a pouco deve dropar outro coração, tá galera? Então tá bem de boa Eu baixei a versão mais atualizada, essa versão aqui corrige alguns glitz e bugs Baixei a versão mais nova do Spider Mod também Só com a versão mais nova do Spider Mod você consegue isso aqui É... é bem isso, cara, é bem isso A versão mais nova do Spider Mod tem uns plugins Como eu disse no meu vídeo, isso aqui não é um mod, é um plugin, então... Não faz sentido nenhum pra mim, mas é isso mesmo, galera Cara, eu preciso muito de um... isso É disso aqui que eu tô crescendo Perfeito, consegui ali mais um coração Seus filhos da garça O que que vocês querem? 120 negruxos assistindo E mais ou menos 20 compartilhamentos lá no Facebook Isso me deixa chateado e com vontade de enfiar a mão no meu próprio bumbum e brincar de elevador Galera que chegou agora Lia, pega o link lá da minha página, por favor E coloca o pessoal pra... pra compartilhar Isso vai ajudar pra caramba, o Manuel Esmar Vamos nessa Dois corações brancos, é exatamente isso que eu quero Vamos nessa Já tô ali com os meus... com os meus seis corações O que é muito bom, velho Muito bom O foda disso aqui é que é muito frenético Three dollars bill Ah, laser of lag Pô, cara, que pena Ah, não peguei o three... Porra, mano Aí foi de fuder com o cu da cabrita Sério Foi de fuder com o cu da cabrita Sério, hein Eu queria o three dollars bills, velho Eu não sabia que a parada... Porra, mano, esse inimigo é muito filho da garça Ele atira para todos os lados Ele faz um x-cross, tá ligado? Com o próprio tiro Peguei aqui um damage up Pena que é um damage up fraco Dá 0.3 de damage Só que me dá um HP up Então isso ajuda pra caralho Bomando eles mais Beleza, o cara se matou O que é muito bom Os itens que são eternos aqui São os melhores, tá? Do que que eu tô falando? Bloodlust Tô falando também do... Eterno por uma sala, né? Deixa eu repetir a frase Os itens que são... Itens de uma sala só São excelentes aqui Por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo Eu posso usar o D6 agora E o D6 simplesmente vai ir recarregando É... Bacana Muito interessante Só porque se eu usar o Book of Belial Ele não perde o seu efeito Depois de algum tempo Então você consegue Um loop infinito De Book of Belial Consegue entender o mano Elesmar? Simplesmente como se você fosse... Nossa, Jão! Isso aqui tá muito hard, velho Mano, eu odeio esse cara Sai da minha vida E começou a aparecer os boss já Legal Legal Sim, galera Aparece muito boss aqui no game, tá? Muito, muito boss Isso é muito chato, velho Vocês não têm ideia Sai, tio O que você tá querendo aqui comigo? Esse modo aqui é muito frenético, tá ligado? Infelizmente eu ainda não consegui A força suprema do tio Sam E o monstro simplesmente não morre Deixa eu focar no monstro Porque, né? Mano, eu peguei um item até agora Que filha da garça Existem os itens também que você compra Que é bem legal também Dá pra você trocar com um D6 Então, até por isso eu comecei com o Isaac O ideal aqui é que você comece com o Judas Pra ser bem sincero O cara do miojo lembra de mim? Porra, lembro com certeza, velho E aí? Seja muito bem-vindo novamente às lives Nossa, velho Nossa, velho Que porcaria Eita porra Eu achei que parava de... Caracas, mano Eu achei que quando mudasse a wave Nossa, mais um monstro, João Que nojo E a wave do Player2Player Que pegou um K de nego Pois é, a galera lá ficou psicopata, né? Aparentemente eles não tinham chegado a esse número ainda Bem louco, cara Fico feliz Fico feliz pra caramba Ah, perdi o meu coração, mano Que bosta Que bosta Ah, monstro Seu lixo Não, o negócio é que a vida desse cara não cai, velho Mano, eu quero muito um Book of Belial Um War of Babylon Alguma coisa do gênero Mais um monstro É, já vi que isso aqui vai ser hard, viu, brother? Já vi que isso aqui vai ser hard pra cacete Bob, já recuperou da pinga? Eu nunca estive com problemas de pinga, cara Quem disse isso pra você? Mano, meu pai falava uma parada que eu acho que faz muito sentido hoje em dia Meu pai falava o seguinte Confie na metade das coisas que você vê E em nada do que você escuta Complicado, brother Complicado Beleza Brother, morre, monstro Filha da garça Vem, monstro Lixo Ah, mano, o monstro simplesmente não morre Legal, velho Mano, meu Deus, vai na Brasil Game Show? Puta, mano Não sei, velho Que agonia desse ano Porra, não fala, Raul Não fala, velho Tá triste isso aqui, brother Tá triste, velho 0.3 de dano até então Eu achei que eu tinha feito um bom negócio Só que não, viu Aqui pode vir qualquer item, tá, galera Qualquer item É... pode vir o Epic Fetus Como eu já tinha dito anteriormente pra vocês Só porque eu Eu, mano, eles maracha Porque o Epic Fetus não é um bom negócio Foi aqui Eu acho que DPS Seria o ideal Beleza, drupa mais uma bomba Não queria ter pego o coração Mas tudo bem Ah, monstro Uh, quase que eu vou pro limbo, brother Ah Como que faz com esse dano? Jogo troll O jogo troll Caralha Como que faz com isso aqui, mano? Monstro, morre Velho, o cara já não tem mais vida Pode vir o Depect? Pode vir o Depect, velho Olha que bosta Não tem uma carga do D6 Ah, aí me vem a porra da carga Pau no meu cu, viu, velho Pau no meu cu Legal pra cacete, né? Vou matar esse cara agora, não Ah, não veio outro enquanto eu não vou matar isso aqui, será? Ah, não, veio uma mosca What? Na verdade, essas aqui também são moscas, né? Uh Mano, que merda Olha esse dano ridículo Ah, ok Ok Ah Se eu não pegar o coração eu vou morrer, velho Não tem como Não tem como Mano, olha os itens que estão Nossa Jão de Deus Não tem Não tem jeito, velho Isso aqui Quem tá passando aqui atrás é a Carol Relaxa Galera vai ficar meio assustada Porque normalmente não passa ninguém nunca atrás de mim E me vem mais um monstro Uh Bob não apareceu, mas temos um novo sub What? Quem é o novo sub? Comenta aí, Carlinho Carlinhos Games Calma aí, mano, que nós temos um ritual muito padronizado aqui Pera aí que eu já vou buscar Galera, drop the viola, é nóis que voa Pera aí Ah, não, 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 não Ah, Carlinhos Carlinhos, eu te amo, me possuo, monstro Cheguei lá na praia onde todas as ondas se espalham As garçãs Na meia volta bate uma outra faia E o Critelli não gosta Que o botão de rosa cai Carlinhos Yes Yes, Carlinhos, seu lindo Tesudo maravilhoso Muito obrigado pelo sub, brother Muito, muito obrigado pelo sub Isso foi muito, muito gentil da sua parte, velho Carlinhos negro maravilhindo, velho É nóis que voa, bruxão É nóis que voa Se liga aqui, João Se liga aqui 27 de 32 Nos 32, galera Eu vou fazer uma grande novidade pra vocês Tenho certeza que vocês vão gostar pra caralho Valeu, Carlinhos Valeu, Carlinhos É nóis, brother É nóis Quê? Carlinhos, por quê, cara? Por quê, velho? Caracas, mano Ai, galera Tem uma parada chata nisso aqui Que eu tenho que sair do game todas as vezes, tá? Chateado Chateado, velho Vem, monstro Vem, monstro Mas vem com calma Porra, Spider-Mod abre? Calma aí, galera Spider-Mod simplesmente não quer abrir Spider-Mod atualizado Executa? E aí, ô filho da mãe Você tá me zoando? Oi, Spider-Mod Não 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 Jão O que que tá rolando com o meu Spider-Mod? Pera aí Pera aí Que ele simplesmente não abre Spider-Mod Executa Plugins Enable Survival Perfeito Obrigado, tá? Muito legal da sua parte Obrigado Por abrir Você é um cara muito bacana Eu te amo É nóis que voa GG, no céu tem sub? Porra, mano Isso aí foi chateante, hein? Que Isaac do capeta é esse? Pois é, mano Isso aqui é uma modificação que fizeram pro Isaac E você tem um sur... Eu vou tentar jogar com o Isaac de novo, tá, galera? Vamos nessa É nóis que voa Se eu... Se eu não resetar Não começa ali novamente Aí é bem hard, velho Eu preciso de um bom item de início, velho Eu não preciso de mais nada GG, easy Easy, boy É bom começar com Isaac Porque você tem um D6 Mas, por exemplo Começar com Judas É melhor ainda Porque você tem um Book of Belial Você vai começar com um dano muito forte Vamos nessa E aí, tio Willis Bob E aí, mano Beleza A menina do Cordeiro vai poder ter Habit? Com certeza Por que não? Why not? Não utilizando ele com D6 Ou... Não sei, cara Eu vou ver com o Pedro e com... Com... Onde é esse ainda Beleza Por algum motivo Eu acho que a minha comida Tá queimando Só acho Tá, parou Nossa, saco de bombas, cara Tá bom Melhor Speed Diminui 1.0 de dano Se eu não me engano Às vezes é até 2.0 Porque você fica muito fraco, velho Você fica com a força da... Da Eevee Tá ligado Muito lixo Tudo ótimo, cara E com você tudo bem também, velho Bob, conhece... Não, cara Eu não conheço a iniciativa dos Vingadores Eu sempre pergunto isso de sempre Eu sempre falo a mesma coisa De fato, eu não conheço Desculpa Eu não sei se é algo importante pra você Mas eu não conheço Eita, não morreu Isso que é o foda, cara Olha isso Se você deixar passar um Você se fode De uma maneira tão grotesca Que eu não consigo explicar Porcaria de vida Porcaria de vida Nossa Monster Man É o pau no meu cu Pau no meu cu Caracas Parece que tá acelerado Tô acelerado Eu tô acelerado Nossa E esse champion ferrado aqui? Pela madrugada Ah, um não basta Vamos lá colocar dois Pra fuder com a bunda do Elisbob Puta que paral, viu, velho Puta que paral Nossa, que jogo Filha da Lontra, velho Fala sério Beleza Preciso de mais um Eternal Heart Que é esse coração branco, velho Enquanto eu não tiver dois no chão Eu não vou pegar nenhum Não vale a pena Esse cara aqui explode Então ele tá de boa por enquanto Ele não dá dano em você, então Melhor deixar ele por último Ok Lindo Bob, pede pra Carol Mandar um salve aí Puta, mano Ela tá ali no celular Com os parentes dela Às vezes ela passa e dá um tchau, vai Ah Ah não Lá vem o monstro Ah, peguei a porra do Eternal Heart Sem querer, velho Me fudi Ah, isso Vai lá e perde o Eternal Heart Logo de cara Nossa, inútil Bob, já jogou o World of Warcraft? Já joguei, cara Puta Puta que me pariu Puta que me pariu Não, isso aqui não é de Jesus não, velho Sério Isso aqui não é de Jesus Por que que eu me coloquei a ponto de jogar esse game? Só isso que eu me pergunto Legal Que legal, velho Que legal What? Ah Tinha saído da sala dourada ali Ah, entendi Se eu morrer eu posso dar replay Que não continua contando GG GG easy Ah Fui olhar ali pra galera e me fudi Pera aí, galera Deixa eu arrumar isso aqui de forma que eu consigo ler vocês de uma forma melhorzinha Beleza, acho que sigo ler vocês mais vezes Bob, bota uns Rock maroto aí, já Mano, eu tô tendo muitos problemas com direitos autorais aqui no meu canal, velho Infelizmente um Rock maroto hoje não vai vingar Ah, é Tigerzito Ah, é Tigerzito Beleza, Tiger acabou de chegar na live Tiger que é o rei em me deixar no vácuo Falei com ele mais cedo a 500 minutos e nada Vai de Judas na próxima Ah, é bombas Não, impressionante é que não dropou moedas, né Não consigo clicar no link para compartilhar Que pena Judas, o traidor do Ah Chupa a sociedade Chupa a sociedade Vem, monstro Vem Cadê aquele monstro Que tava me enchendo o saco faz cedo Cadê aquele monstro Cadê aquele monstro Cadê Mano, preciso de range speed Me fudi Cadê Cadê aquele monstro Cadê aquele monstro Cadê aquele monstro Uh Se tivesse lido com o meu comentário Você Porra, Tiger Não briga comigo, cara Não gosto tanto de você Porra, tio Sério Preciso muito de velocidade, galera Ah, lixo Porque aí eu consigo manter esse ritmo frenético aqui De matar os caras Tá ligado? Morre Como faz o capô? Digita capô Eu tô falando sério Lixo, velho Aê, monstro Vamos ver agora Dois hits Três Quatro hits, né O filho da mãe Quatro hits, né Nossa, olha esse range Doctor's remote E eu não tenho carga, velho Não tenho carga do D6 Galera que não segue Alive Por favor, siga Isso ajuda pra caramba O Mano Elismar Galera que quiser Dar o seu subscriber Também Ajuda pra caramba Ah Nossa, mas só me sai Inimigo filho da mãe Frenético, velho Esse jogo aqui é frenético Parabéns Parabéns, velhos, mano Jogou muito bem, viu Ah Quero Por que que eu peguei isso, cara? Porque Poderia Viria Uma coisa pior Se eu tivesse enrolado Tenho certeza Really? Vou pegar aqui Só para garantir Nossa 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 Ah Que merda Ah não, tio Esse cara é muito apelão Que cara apelão, velho Puta que pariu Puta que pariu Que cara apelão, velho Puta que pariu Clélio Silva Brito Aff, vou vazar Nunca lê meus comentários Acabei de ler esse Mas tudo bem, cara Boa noite Fica na paz Bom descanso Fica na paz Vamos nessa, Jão Que modo é esse? Esse aqui é o Survival, cara Lá no site do Spider Mod Tem esse mod pra você baixar As atualizações antigas dele Era um pouquinho mais fácil Você tinha 3 itens a cada 5 waves Então era bem de boa Agora ele tá bem mais complicado, velho Agora você tem um item só Esses 3 itens, um era grátis Os outros você comprava Dropava algumas moedas Tuglove Não, cara, essa aqui é a mais atualizada Eu baixei ela hoje Isso aqui é a versão 0.4, sei lá, alguma coisa assim, velho A versão mais atualizada Ela é mais difícil, a versão antiga Ela é bem mais fácil Baixei hoje, aliás, a versão Baixei hoje isso aqui Vamos nessa Fernando, e aí, Fernando Beleza, velho Seja bem-vindo Seja muito bem-vindo Ah, bicho Puta que pariu, velho Eu perdi o fim da live Tu morreu não, né What? Que live? Cara, tá muito hard isso aqui, velho Isso aqui tá muito hard, galera Meu, hoje cedo eu joguei, velho Eu mandei tão bem Eu joguei só um pouquinho, mas eu tava indo tão bem, velho Tava caindo o Eternal Heart a rodo na parada Só que é bom pra treinar os seus skills no Isaac também, né Ah, olha isso Olha o range dessa bomba Olha o range dessa bomba Minha net caiu Aí é sede, viu, brother Aí é sede pra caceta Puta que pariu Fazer o cara pra dar dano no monstro Olha que ridículo, velho Olha esse meu dano Que coisa ridícula Ah Vava usando o save state ontem Porra, mano Aí é foda, hein Bom, eu gostaria de saber quem é que transa Poderia me dar a resposta Jesus não transava Qual é o inimigo que você odeia mais? Agora tá sendo monstro esse filho da puta Odeio monstro Judas Perfeito, seu animal Perfeito Comecei apanhando Só não posso mais levar dano nenhum Só isso Só não posso levar mais dano nenhum O pirata tá dando muito erro O que? Tô falando do que? O foda é que o Book of Belial Ele funciona só uma vez Ele não é um item sobreposto, né, cara Se fosse, seria lindo Aí, dois corações com o Judas É muito bom, galera Nossa Que lixo Olha lá Não adianta Tá ligado? Então, whatever Mas um familiar é melhor do que nada, né Porque da última vez eu Vem Vem a porra do feijão Ok Nossa, massacrei, velho Bicho Ok Não, tio Morre Só morre Só morre, por favor Só morre, por favor Pegar esse coração aqui Antes que eu morra, velho O Book of Belial Como eu disse Eu tô usando pelo UE Porque aí ele não se sobrepõe, né Usou uma vez Aí já era Mesmo que se você utilizar o A carta do Devil Não adianta, tá É a mesma coisa É o mesmo efeito Saco de bombas Pega esse saco e enfia no teu boga, jogo Bob, já ensinou a instalar o mod? Não, cara Ah, olha isso Dois monstros Dois monstros Que massa Que massa Vem, monstro Vem, monstro Mas vem devagar Vem, monstro Vem, mas vem devagar Monstro Para de vomitar Filha da mãe Brother Morre Nossa Aleluia, velho Caralho Por que não pode usar Caps Lock? Porque é deselegante, cara Nós somos elegantes Aqui na live Não consegue virar Minha elegância Ai Caps Lock é tipo Gritar, velho Então nós não queremos Pessoas que gritem Que gritam Gritam? Gritem, né Gritam, enfim Bob, manda um salve Zack E aí, mano Nossa Nossa Que jogo você tem Na sua Steam instalado É Sinceramente Eu não sei O negócio é que eu tenho Uma caralhada, né Então é Eu acho que eu tô com 25 jogos instalados Na Steam, velho Tenso Legal Ainda bem que eu não peguei O coração branco E olha o que eu pensei Em pegar Brother Mas quantos tiros Pra você morrer Olha isso Vai Caralho Aleluia Mano, o Smart Bob Acha que uma carta de efeito Book of Shadows Seria interessante Do Book of Shadows Ah, carta de efeito Do Book of Shadows Que carta é essa? Sinceramente Eu não sei Olha, cara A carta que seria Muito boa Aqui agora Pra mim Seria Não sei, cara Simplesmente Eu não sei Que carta seria boa The Empress Seria muito boa Empress De fato Seria muito boa Cara Familiares No geral Aqui Se tornaram Muito bons Familiares No geral Ou não Monster Manual Por exemplo Seria Ah, merda Seria delicioso Agora Nossa Véi Todos instalados Ao mesmo tempo Sim, 20 e poucos Estão instalados Ao mesmo tempo Na verdade Isso é bem pouco Não entendi A surpresa Nossa Isso aqui foi Jesus Jesus Aí lá vem Esse bicho Apelão Que me matou Da última vez Um animal Sai da minha vida Sai fora Cinco bombas Três moedas Moedas Pelo que eu entendi Não funciona mais de nada Nessa parada Caralho Da onde que saiu Esse bicho Velho Bob Tenta dar uma chance Pra MOBA Tipo LOL Ah Pode ser Cara Não sei Que bosta Chateado Véi Chateado Bora mais uma Dá um replay Aqui Vamos nessa Sou foda Cara Por que que não me sai Um Amon's Knife Com o Judas Sabe É pedir muito Não é Não é pedir muito Poderia estar matando Roubando Assassinando Mas tô aqui Pedindo Amon's Knife Com o Judas Joga LOL Bob É melhor Do que Dota Beleza Vou pegar Esse coraçãozinho Aqui Porque isso aqui Me incentiva A não levar dano Puta que me pariu Puta que me pariu Velho Olha o item Olha o item Não tem como A pessoa Sam Sobreviver com Dead Bird Dead Bird Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que eu faço Com isso Me mato Cometo suicídio Cadê o coração branco Cadê Tem duas horas Que eu tô matando Aqui já Nenico Duas horas Fernando Tchau Tchau Legal Bem legal Let's go Põe no popô É bem isso Enfia no brioco Essas porras Enfia-se no brioco Que merda Perdi a porra Do meu coração Velho Que bosta Que bosta Tuglove Legal Bem legal Bem legal Três monstros Três monstros Tô entendendo Tô entendendo Essa zoeira Olha lá Que merda Puta Que pariu Tive que pegar A parada Aqui Porra Não tive escolha O jogo Não tá me deixando Escolhas Galera É só isso Frustrante É a palavra Que eu consigo Definir Isso aqui Se você Tivesse jogando Que ficaria Com dois Dead birds Acho que sim Não tenho Certeza Opa Carol brigando Comigo Que pariu Puta Que pariu Velho Só lembrando Chegando aos 32 Inscritos Nós vamos fazer Eu vou fazer Uma surpresa Pra vocês Beleza Vamos de novo Vamos de novo Desce Agora Sobe What 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 Does The Fox Say Ah Véi 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 Toothpicks Puta Que pariu Mano Toothpicks Sabe Que esse item Aqui te dá Porra Nenhuma Esse item Não te dá Porra Nenhuma Puta Que pariu Véi Puta Que pariu Samson É GG Não O poder Do Samson Para com Coração Velho Com coração Com Damage Up Meu Deus Able Que pariu Véi Me sai Um Able Mano O jogo Tem 198 Itens E me sai Um Able Me sai Um item Que não Faz Nada E um Able É um Cara Que atira Para o lado Contrário Que eu Atiro Olha que Delícia Essa vida Olha que Delícia Que delícia Que delícia Viu Ah Monstro Sem bomba Legal Legal Vamos Monstro Morre Capeta Morre Que eu Não gosto De você Eu Não Te Gosto Lemo Mishap Isso Leva Dano Para Esse Boss Me Sai Um Lemon Mishap Olha que Legal Dois Monstros Depois De um Lemon Mishap Jogo Troll Três Monstros Eu Gosto De baixinhas Baixinhas São Outro Nível Brother É Porque Você Não Pensa A Longo Prazo Imagina Sua Mulher Com 1,40 De Altura Quando Ela Tiver 60 Anos De Dade Desculpa Velho Mas Ela Vai Tá Muito Feia Você Deveria Pensar Melhor Sobre Isso Aí No Mínimo 1,60 Bom Mas Isso É Meu gosto Às Vezes Caralho Mais um Monstro Ah Cara O bom das baixinhas É que geralmente São as mais Amorosas Caracas Falácia 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 Isso Isso O nível mais baixo De altura O nível acima De delícia Ai Caralho Velho Caralho Velho Caralho Velho Bom Você joga outra coisa Além de Isaac Igor Não sei se você é novo Aqui na live Mas a gente Vem jogando muita coisa Velho Dá uma olhada Nos highlights Principalmente Que você vai ver Que tem muita Parada aí No canal O importante É ter pepeca Com certeza Gonna cryar Bobby Gonna cryar Velho Toda baixinha Que eu conheci É esquentada Porra É bem isso Velho Tem gente Que fala Que as baixinhas São as mais Invocadas É Sei não Simplesmente Eu não sei Baixinha É mais Porradeira Isso é Fato Brother Você vai Vai chorar Caralho Caralho Fiz merda Pera aí Galera Aí As pessoas Atenção As pessoas Sempre tentam Chamar Atenção De alguma Forma Tuglov De novo Velho Não que Tuglov Seja ruim Tá É bom Mas eu preciso De algo a mais Velho Tears up Por exemplo Seria excelente DPS Aqui É muito Bom Cara Homem Bom Beleza Inimigo inútil Morre Ah Lixo Seu Lixo Seu Lixo Tá Pegando Mano Que Tá Pegando Legal Eu luto MMA Mas eu gosto De brigar Depois que eu comecei A treinar Algum tipo De arte Marcial Nunca mais Briguei Eu sempre Lutei Ah Meu Deus Pyro Tem Mais uma Com Judas Só mais uma Só mais uma Com Judas Vai Que surpresa Bob Tá falando Do que Falando Do que Manolinho Mano Tô pra pegar O Sanson Já Pra vocês Terem Meu Deus Um coração Azul Não acredito Nossa Mons Bottle Of Bows Of Steel Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Que me venham Bows Of Steel Ou item Delicioso Véi Meu Deus Meu Deus Do céu Véi Meu Deus Do céu Bob Chega Do survival Bora Normal Talvez Daqui a pouco Look down Caralho Caralho Bumbum 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 Queremos Bumbum What Que isso Cara Que loucura Não se diz Assim live Tá bom Eternal Heart Só porque Infelizmente O jogo Esqueceu De dropar Os Eternal Hearts Pra mim Razor Blade Razor Blade Que que foi Isso Véi Caralho Mano Caralho Véi Back to main Menu Puta Que pariu Puta Que pariu Véi Vamos de Sanson Vamos de Sanson Ai Caralho Vamos de Sanson Vamos de Sanson Que vai dar Certo O que ele Tá fazendo Bom Se você Tiver Me referindo A mim Eu não sei O que eu tô Fazendo Eu já Não sei O que eu tô Fazendo Cara O que o Bob tá Fazendo Credo Maricou Loucura O que Tá pegando Oi Bob Oi Felipe Tudo Bom O Solar Razor Morreu What Bob Eu tenho WhatsApp WhatsApp Eu tenho Zap Zap Eu nem sei O que é Isso Cara Na verdade Eu tenho Não Eu uso É o Sansa Não muda Muito Não Galera Ele Para Com Um de Damage E Nem é Tão Bom Assim Homem Homem que fala Zap 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 Trânsito De costas Sei de nada Sei de nada Ó Curto Curto suco De abacaxi Um dos meus Preferidos Para ser Bem sincero Gosto Muito Eita Porra Temos um Top Donator Na verdade Temos um Donator Melo Hudson Vamos doar Ae Cambada De pão Duro PS Esqueça Um detalhe Que está Em doação Mínima E mais Cinco subs Também Ae Melo Hudson Porra Cara Muito Drop The dollar Galera Drop The dollar Melo Hudson Seu lindo Puta Que me Paral Velho Muito Obrigado Pela doação Brother Muito Obrigado Pela doação Eu queria Fazer um esquema Com todo mundo Eu não sei Se vai Funcionar Velho Isso tem Que ser Num dia Que eu Estiver Muito Inspirado De a Cada Donator Eu aumentar O tempo Da live Normalmente Eu faço Live De duas Horas Então Dois Reais Eu aumento A live Em 20 Minutos Bem Louco Isso Não Eu vi O pessoal Da Game Hall Fazendo Eu achei Bem legal Bem legal De verdade É uma ideia Boa Velho Estimula Opa Estimula Galera E ajuda O streamer Melo Hudson Seu lindo Como eu sempre Falo Muito obrigado Pela doação Muito mais Do que a doação É simplesmente A sua vontade De ajudar O valor Nem interessa Interessa Simplesmente Que você Fez a sua parte Contribuiu Com a live Bem louco Pau duro What? Quem disse Pau duro Isso aí Galera Drop the dollar Shit Mano De Deus Morre Nossa 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 Véi Nossa Véi Ah Lixo Galera Do P2 Ah Sim Sim É porque Eles são Da network Puta Que pariu Véi É porque Eles são Da network Gamehall Velho Seu Eduardo 30 reais 3 horas De live Mas isso aí É na próxima Live Cara Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma pausa De 3 minutos Daqui 3 minutos A gente volta Vou tomar água Aquecer a garganta Ver um café É Ver um café E daqui a pouco A gente volta Pera aí Eu vou dar uma pausa Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL